Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E galera, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente porque vão ser várias partes do vídeo, tá? Como prometido, eu vou envelopar o carro. Na verdade, vou envelopar entre aspas, né? Porque eu não achei nenhuma loja que faça envelopamento aqui próximo. Na verdade, até achei, mas eu já tinha comprado aquela tinta de envelopamento, líquido, enfim. Então, eu vou deixar pra fazer esse serviço do teto com um profissional lá, tá? O que que acontece? Eu vou fazer uma série de vídeos porque em um vídeo só vai ficar muito grande. Mas eu vou fazer uma pintura, né? Na verdade, eu não vou nem dizer que é envelopamento porque não é uma tinta para envelopamento. Não é aquela tinta que quando seca, se você não gostou, você vai e tira, né? É uma tinta emborrachada porque eu só achei preto fosco, cores foscas, né? Eu não achei nada... cores brilhosas. Então, eu acabei comprando uma tinta automotiva na cor cinza, cinza grafite, né? Uma cinza escura, porque eu não queria botar preto. Preto, todo mundo já faz, já tá enjoado e tal. E eu queria uma coisa diferente. Não sei se vai ficar bonito ou não, mas foi uma cor que eu achei bem legal aí próximo do preto que combine muito com o branco também, tá? Então, eu vou fazer no cinza grafite. E essa tinta, galera, eu vou ter que tirar todo o acabamento do carro. Não dá pra fazer no próprio carro. Por quê? Porque ela não sai, né? É uma tinta que, pelo menos o cara que me vendeu falou que não é uma tinta emborrachada. É uma tinta que você pinta, tanto é que ela é utilizada muito pra pintar motor de moto, esse tipo de coisa. Então, é uma tinta que não sai. Então, não adianta eu pegar, fazer aquela marcação bonitinha, pintar as letras e depois vir retirando o excesso, deixar só as letras do carro, por exemplo, que não vai funcionar, tá? Então, eu vou ter que tirar as letras do carro, marquei tudo direitinho, vou mostrar pra vocês ali fora. Eu marquei tudo direitinho ali, porque eu vou ter que arrancar todas as peças do carro, pintar a parte e quando secar eu vou ter que colocar no lugar novamente, tá? Já adiantando, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilha. E nesse primeiro vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer no carro, tá? E aí, num próximo vídeo, a gente vai seguindo aí as partes das pinturas, beleza? Pra adiantar, galera, eu vou pintar a parte interna aqui do carro, tem uma moldura aqui que ele vem em prata e normalmente em alguns carros que é Black Piano, eu acho até bonito o Black Piano, né? Mas eu queria fazer uma coisa bem diferente. Se não ficar legal, o que eu vou fazer? Do jeito que tá pintado, eu vou, quando for envelopar o teto, eu peço pro cara envelopar de Black Piano... Envelopar... 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 Quase não sai, mano! Envelopar de Black Piano essa parte interna também, beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Essa moldura aqui, ó, que é toda em prata, tá vendo? Que vai até lá no finalzinho ali, ó. Eu vou pintar ela de cinza grafite também. O Black Piano ficaria bonito porque combinaria com essa parte de cima aqui também e tal. Ficaria em Black Piano, como tem alguns modelos aí. Mas eu queria diferenciar, ó. Já soltei ela aqui, ó. Tá vendo? Ela já tá soltinha. Né? E como é que eu tirei essa moldura, galera? A pior parte é essa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui. Deixa eu ver se vai dar foca aí. A pior parte é essa ponta aqui. Que é justamente aquele lado de lá. O que que acontece? Você vai ter que vir aqui com uma... Deixa eu dar um zoom aqui. Tá vendo? Você vai ter que vir aqui com uma... Espátula automotiva, né? Encaixar exatamente aqui, mais ou menos. E ir puxando aqui. E aí depois que você desprende esse lado aqui, o restante vai soltando sozinho. Beleza? Só que assim, é muito difícil pra mim. Foi bem complicado. Porque eu não tinha espátula automotiva. Então o que que eu fiz naquele lado ali? Eu utilizei uma coisa que todo mundo, ou pelo menos a maioria da pessoa aí que tem filho em casa, tem isso aqui. Que é aquela tampa daquele lenço umedecido. Tá vendo? Ele tem uma curvatura aqui. Cara, não tá dando foco. Vamos ver. Ele tem uma curvatura aqui, ó. E aí você encaixa ele aqui por baixo, assim. Você encaixa ele aqui por baixo. E faz essa alavanca aqui. E aí depois que você fez essa alavanca, você vai pegar uma chave de fenda. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui eu usei. Uma chave de fenda como essa aqui. Normal, uma fenda grande. E vai envolvendo um pano, cara. De preferência, um pano, como é que se chama? De poliéster, alguma coisa assim. Um pano macio, né? Que você tenha. Você vai envolver ela assim, ó. Você vai envolver ela pra não danificar o painel. E aí você vai continuar tirando ali todo o processo até o finalzinho aqui, beleza? Não é nada de certo de cabeça não. Só que a gente fica sempre com medo de quebrar. Então, como é a primeira vez, a próxima vez eu já sei que é mais fácil pra tirar. Mas a primeira vez a gente sempre fica com medo de quebrar isso aí. Mas até que deu certo, beleza? Vamos lá pra fora que eu vou mostrar pra vocês agora o que vai ser feito. Vai ter um pouquinho de barulho, galera. Porque a minha filha tá aqui, tem um pessoal aqui e tal. Então vai ter um pouquinho de barulho aí. Mas acho que vai dar pra falar com vocês aí. Ela vive gritando e tal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pera aí. Vamos aqui fora. A gente vai envolver também a capa do retrovisor, tá vendo? A capa do retrovisor, a gente vai tirar ele aqui, ó. Vai colocar uma espátula aqui também e fazer uma alavanca pra poder tirar ele. Não é fácil porque tá muito juntinho aqui, então é complicado. Não vou mostrar fazendo porque não tem como. E além do retrovisor, a gente vai mudar aqui também, ó. A parte de trás, ó. Na HB20, eu fiz as marcações aqui, ó. Com a fita. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Tá vendo? E esse símbolo aqui também eu vou ter que tirar. Depois eu vou ter que colar ele aí. Então eu já fiz a marcação deles aí. E... E vamos tirar, remover isso aí pra gente ver como é que vai ficar. Beleza? Bom, galera. Daqui a pouco eu vou tirar e vou mostrar pra vocês ele aí fora. Deixa eu entrar no carro. Por conta do barulho. Então eu vou remover ele aí. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ah, galera. Outra coisa. O produto que eu vou utilizar é esse aqui, ó. Pera aí. Esqueci de mostrar. Deixa eu pegar aqui. Pera aí. É esse aqui, ó. Da Color Gin. Tá vendo? É essa cor aqui que eu vou colocar, ó. Cinza grafite. Da Color Gin. Quem gostar e tiver interesse, ele é uma tinta automotiva. E o código dele é esse aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver, ó. 929. Tá vendo? 929. Tinta automotiva, spray, cinza grafite. Beleza? 300 ml. Então o código é esse aqui, ó. 929. Da Color Gin. É a tinta que eu vou usar. E a gente também tem um verniz. O verniz também. Da Color Gin. Tá vendo? Comprei também o verniz. Nossa, não tá dando foco aqui, galera. Deixa eu ver. Acho que agora foi. Tá vendo? O verniz da Color Gin. E o código dele é esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui que eu tô contra... 7502. 0, 75, 0, 2. Tá vendo? 0, 75, 0, 2. Esse é o código do verniz que a gente vai estar utilizando na pintura também. Então a gente primeiro vai limpar a peça toda. Vamos passar aí um pano, lavar com sabão e tal, álcool, pra tirar todas as impurezas da peça. A gente vai aplicar de 3 a 4 camadas de tinta, tá? E aí quando secar legal, a gente vem e por último a gente passa o verniz. O verniz eu não sei se é uma ou duas camadas, eu tenho que ler aqui. Mas acredito que uma camada só já resolva do verniz e esperar secar e a gente vai ver o resultado. Beleza? Então, é... Eu vou tirar as peças aqui e mostro as peças pra vocês fora aí pra vocês terem uma ideia de como vai ficar. Tá bom? Aqui, galera. Como é que foi? Como é que ficou? Você vai botar ele pro lado assim também. Mesmo esquema que eu mostrei lá com a chave de fenda e o pano. Você vai encaixar ele aqui. E você vai levantar ele, né? Vai tirando pela lateral toda pra não quebrar. Cuidado. Em volta do LED também. E aí ele sai. Beleza? Desse lado já tá pronto. E desse lado aqui também, ó. Já tá pronto também. Beleza? Já tirei as capas, ó. E agora a gente vai lavar a peça todinha. Aqui, olha isso aqui, ó. A gente vai lavar a peça, ó. E aí a gente vai... Vai tá fazendo a pintura. E ver como é que vai ficar. Beleza? E é isso aí, galera. Agora a gente vai tirar isso aqui. E no próximo vídeo, vocês vão acompanhar a pintura aí, automotiva. Só falta tirar agora o emblema aqui. Vou ver certinho. Tirar esse e tirar esse. E a gente vai dar início aí a nossa série de envelopamento. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.